Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter no STJ o processo em que conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro é acusado de crimes como corrupção passiva. E sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão definiu que não é obrigatório o registro de professores, instrutores, técnicos ou treinadores de tênis em Conselho Regional de Educação Física. Já a primeira turma reconheceu que com a criação do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, houve desapropriação indireta do terreno de uma pousada. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!